Fábio Cassiano, o que achou? Da nova empresa da Amipar, Universo, com tantas oportunidades de expansão, não me agradou a empresa deslocar investimento para entrar no varejo, lojas físicas e e-commerce. Olha, eu entendo o que você disse, dado o fato de a gente ter uma especificidade muito grande do tipo de produto que ela vai ter ali, produto gerado através de um processo de lidar com resíduo ou qualquer coisa do gênero, que está muito vinculado com a operação dela, que é bem específico, eu não vejo como problemático o investimento em ter uma operação que possibilite a ela, de fato, direcionar maior para o público específico dela produtos que são feitos com toda essa ideia de ESG, de Environment, por aí vai. O fato de a gente ter varejo generalizado, caso Bahia e por aí vai, não quer dizer que aquele é o melhor lugar para eu vender um produto que claramente tem uma chamada diferente do que é o normal, certo? Quando eu coloco, por exemplo, a Whole Foods nos Estados Unidos. A Whole Foods é uma marca de supermercado nos Estados Unidos, gigantesca, que hoje em dia pertence à Amazon, e você tem ali uma sequência de produtos muito vinculados a orgânico, grass-fed, ou seja, criado a pasto, free range, a galinha que é criada livre e não no galinheiro, o porquinho que tem o nome, é acariciado até virar bacon e por aí vai. Toda essa vibe orgânica, saudável, vegana e o caramba quase. Os preços são outro nível de preço. Eu entendo perfeitamente o estímulo de ter um mercado específico para aquilo por coisas como, por exemplo, conseguir o espaço de prateleira num mercado comum para uma vagem que custa 50 dólares porque ela é abençoada por um xamã na casa do chapéu, é complicado de viabilizar aquilo ali economicamente falando. E aí o que você tem? Você tem um estímulo para criar um espaço próprio onde o teu público está preparado para aquilo, busca aquilo e espera aquilo dali naquele lugar, certo? De modo que você não acaba com um sabonete de leite de cabra cega do Himalaia do lado do sabonete fuleiro qualquer que custa, sei lá, um centésimo do preço os dois disputando prateleira. Porque o leite de cabra da casa do chapéu nunca vai ganhar aquele espaço de prateleira porque para o mercado não faz sentido, certo? Então eu vejo completamente a ideia de que é mais interessante ter um espaço onde quem vai está direcionado para eu quero produtos de resíduo, ISG, blá, 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 do que de fato disputar espaço. Seria muito complicado, por exemplo, conseguir espaço e conseguir posicionamento num carrefour da vida, certo? Então eu entendo ali o movimento nessa direção. Espero ter sido claro, Fábio.